Então tá, gente, bem, vamos então dar início ao nosso segundo encontro do Elas por Elas, esse encontro nos colocamos aqui muito mais como leitoras do que como estudiosas, então é um encontro que é mais vertical, né, mais horizontal, desculpa, e que tem o propósito de bater papo, de conversar e de divulgar e compartilhar nossas leituras de autoria feminina, né. Acho que todos estavam presentes, todas estavam presentes no primeiro encontro, não sei, mas eu vou explicar só um pouquinho da dinâmica desse encontro, que vai ser parecido com o anterior. Então, primeiramente, eu e a Jordana vamos apresentar uma autora e falar um pouquinho sobre ela, sobre a sua produção literária, e daí ler algum trecho da prosa ou alguns poemas, enfim, falar sobre as características da obra poética dessa autora, e aí cada uma tem mais ou menos uns 20 minutos, e depois nós abrimos na segunda parte para um bate-papo, em que vocês podem perguntar sobre as autoras, se lembrarem de algum autor ou de alguma autora que se pareça com essas autoras que apresentamos aqui, daí vocês podem comentar também, se ficar alguma dúvida, ou se quiser saber um pouco mais a respeito delas, as perguntas são bem-vindas. E na terceira parte, nós deixamos a conversa mais solta, mais livre, para falar, de um modo geral, sobre a literatura de autoria feminina e outros assuntos que aparecerem aí, que forem pertinentes. Bom, então eu vou começar apresentando a minha autora que eu escolhi hoje, que é uma poeta polonesa, chamada Vissuava Schemborska, que eu vou digitar... E a pronúncia de como se fala o nome dela, né? Então, Vissuava Schemborska, que é uma polonesa que nasceu em 1923 e faleceu em 2012. E ela era uma escritora conhecida na Polônia, mas quase somente dentro da Polônia, porque fora desse país ela quase não era conhecida, quase não era lida. E aí, em 1996, ela recebeu o Nobel de Literatura, o que a tornou mundialmente conhecida, é claro, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu sei de uma autora, de um autor que recebeu o Nobel de Literatura, ou que ganhou, e eu ainda não conheço essa autora ou esse autor, eu fico, assim, meio com medo de ler. Porque parece que a gente tem uma obrigação de gostar de quem ganhou o Nobel de Literatura. Parece que a gente tem que ler e achar aquela obra super, mega importante, né? Como se fosse o maior escritor, assim, do momento. E, então, eu acho que o Nobel de Literatura, ele chama atenção para a escritora, para o escritor, mas, ao mesmo tempo, estou falando do meu ponto de vista, me afasta um pouquinho, cria um certo receio de ler esse escritor ou escritora premiada. Bom, isso não aconteceu com a Vissuava Schemborska, porque, primeiro, eu conheci os poemas, primeiro, eu tive acesso à poesia dela, e me encantei. Então, a poesia dela conversou comigo primeiro. Eu acho que é uma... Está travando para vocês também? Cris, travou para mim. Está me ouvindo agora? Sim. A sua imagem tinha congelado, a gente não tinha ouvido você falar. Tá, eu vou pegar só o modem que está ali, aqui pertinho, só para ver se o sinal fica melhor. Só um pouquinho. Bom que já está chegando mais gente. Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindas. A Cris foi só melhorar a internet dela, porque ela estava já apresentando a autora dela. Voltou. Cris, daí se você puder retomar um pouquinho. Só porque deu uma travada. Eu falei. Tá. Eu retomo até de que ponto? Só para eu me... não repetir. que você estava falando que primeiro você conheceu os poemas dela, para daí... Entendi. Então, aí, primeiro eu li os poemas, gostei muito, e falei que a palavra que resume esse meu contato de leitora com a poesia dela é o espanto. Foi uma poesia que me espantou. Espantou no bom sentido, de maravilhamento mesmo. E aí, quando eu fui pesquisar sobre a biografia, sobre a produção literária dela, eu descobri que ela tinha ganhado o Nobel de Literatura. Então, primeiro, eu tive acesso aos poemas, e depois fui saber que ela tinha sido, então, premiada com esse prêmio. Bom, ela começou a escrever... Os seus dois primeiros livros foram publicados na década de 50, mas ela renegou os dois primeiros livros publicados, porque eles atendiam a uma política, a uma ideologia política da época, lembrando que a Polônia viveu sobre o domínio da política comunista, socialista, e sob e também a força política da União Soviética, e só se libertou dessa ideologia na década de 90. Com a morte de Stalin, em 53, se eu não me engano, a Polônia se tornou um pouco mais voltada para as liberdades individuais. E daí, então, ela considerou esses dois primeiros livros publicados em 52 e 54 como livros que atendiam a uma política mais otimista, que não era a expressão que ela queria dar para os seus versos. Então, ela considera a sua estreia literária um livro publicado em 1957, depois, então, da morte do Stalin, além de uma certa liberdade política e de voz na Polônia. Bom, ela publicou, ao longo da sua vida, ela viveu até os 89 anos, então, ela publicou 12 pequenas antologias de versos. Ao todo, ela escreveu cerca de 250 poemas. Eu fiquei, assim, admirada, né? Porque 250 poemas é relativamente uma obra pequena, né? Não é uma obra de grande extensão. E como ela ganhou o Nobel de Literatura, a gente pode perceber o quanto esses poemas têm uma importância, o quanto eles foram originais e o quanto foram, então, significativos para a literatura. E aí, eu selecionei aqui quatro temas, que são temas bem presentes nesses 12 livros e nos poemas que ela escreveu ao longo da vida. Não se resume apenas a esses quatro, mas eu vou falar desses quatro que foram os que mais me chamaram a atenção. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, o primeiro tema que eu selecionei é o tema em que ela alia a poesia, a filosofia e as ciências. Então, ela traz para dentro do universo poético temas relacionados à biologia, à matemática, à astronomia, às descobertas científicas, né? E ela mesmo dizia que ela preferia conversar com esses pesquisadores do que com os escritores, porque os matemáticos, os cientistas, eles tinham mais a ensinar sobre as novidades do mundo do que os escritores. Então, ela sempre gostou desse universo mais das ciências e da filosofia. E aí, ela trouxe esses temas, então, para a sua poesia. E um desses temas em que ela fala, dentro desse universo da filosofia e das ciências, ela mostra, de um modo bem irônico, que ninguém está no centro de nada, né? Muito menos o homem. O homem, muitas vezes, se acha o centro do universo, né? Porque ele, como um ser pensante, aquele que procurou responder as perguntas quem sou, né? Por que estou aqui? Para onde vou? Qual o sentido da vida? Então, o homem se coloca numa posição central dentro do universo. E ela contesta isso. Ela diz que o homem é fruto do acaso, né? E que nós somos mais um dentro da cadeia evolutiva. E não podemos nos colocar acima da pedra, da flor, da árvore, dos animais, né? Então, ela fala desse universo em que o homem é fruto do acaso, né? E aí eu selecionei, vou olhar aqui no meu texto, porque eu queria ler, então, um trecho de um poema em que ela expressa essa união entre a poesia e as ciências e a filosofia. O poema se chama Entre Muitos. Entre Muitos, sou quem sou, inconcebível acaso, como todos os acasos. Eu também não tive escolha, mas não me queixo. Poderia ter sido alguém muito menos individual, alguém do formigueiro, do cardume, zunindo no enxame, uma fatia de paisagem fustigada pelo vento. Alguém muito menos feliz, criado para o uso da pele, para a mesa da festa, algo que nada debaixo da lente. Poderia ser eu mesma, mas sem o espanto. E isso significaria alguém totalmente diferente. Então, esse é um poema que expressa, o que resume um pouco essa relação entre a poesia, a filosofia e as ciências. E um outro tema em que eu achei muito interessante na poesia dela é que ela apresenta tanto o micro quanto o macrocosmo. E aí ela fala das miudezas da vida, do cotidiano, dos seres, mas também fala dos grandes acontecimentos da história. Lembrando que ela viveu ali o final da Segunda Guerra Mundial, ela vivenciou todo o horror do holocausto, do nazismo, da invasão da Polônia, vivenciou, então, os acontecimentos pós-guerra, viveu na Polônia durante o totalitarismo, do Partido Comunista Socialista, liderado por Stalin, e depois que foi perpetuado. Então, ela fala tanto das coisas que acontecem no dia a dia, coisas banais, simples, singelas, quanto desses grandes acontecimentos. Portanto, ela narra a micro-história do nosso cotidiano e também a macro-história. E aí, no poema Microscosmo, ela diz o seguinte, talvez nem saibam se são ou se não são, no entanto, decidem sobre nossa vida e nossa morte. Eu achei um poema, um trechinho de um poema muito pertinente, para uma época de coronavírus, em que a gente está à mercê de algo tão invisível e que se torna, de repente, de uma importância macro-cósmica. E eu acho muito interessante, lendo os poemas, que ela vai indagar tanto sobre a vida de um grão de areia, quanto o acontecimento como o 11 de setembro ou a guerra do Vietnã, por exemplo. Bom, e aí o terceiro tema que eu gostaria de falar aqui sobre a poesia da Bissuava, Cherbosca, é a expressão da vida cotidiana inusitada e assombrosa. Então, ela valoriza a simplicidade, é uma poesia sem retórica, escrita com palavras simples, não tem nada de rebuscamento formal ou estrutural, são versos livres, uma poesia que tem poemas que são mais curtos, mas de uma leitura mais rápida, tem outros que nem tanto, mas todos eles têm uma linguagem muito simples e trazem, então, temas bem do cotidiano. E aí, então, ela escreve num poema o seguinte, Prefiro me gostando das pessoas do que amando a humanidade. São dois versos de um poema e eu gostei bastante porque, às vezes, amar a humanidade é difícil, é uma coisa muito abstrata, utópica. Agora, gostar do seu próximo, da pessoa que está aí do seu lado, te ensina que é possível gostar do outro, é algo que aproxima, dá uma dimensão mais real do gostar. Amar a humanidade é difícil, mas gostar do próximo é algo mais fácil e mais possível. E o último tema, que acho que é um dos que eu mais gostei, na verdade, eu gostei de todos, até falei para a Jordana que estava muito difícil escolher poemas para ler aqui da Vissoava, mas um dos temas também que me chamou muita atenção foi a ironia e o humor. Então, os poemas dela expressam temas pesados, temas muito horripilantes, muito cruéis, muito difíceis, como o nazismo, o pós-guerra e a tortura, ela tem um poema que é até estranho falar, mas é um poema lindo em que ela fala sobre a tortura e a tortura é algo tão pesado, mas é um poema muito bem construído que traz uma reflexão muito grande e ela trata desses temas muito complexos, muito difíceis de lidar com muita ironia, com muito humor, o que suaviza um pouco, o que dá menos dramaticidade para esses temas tão sérios e tão difíceis de ler ou de pensar nisso. E aí, eu acho muito interessante que ela coloca a poesia dentro desse universo das coisas difíceis, e tem um poema que se chama Alguns Gostam de Poesia, para vocês perceberem só um pouquinho do humor e da ironia dela. E aí, nessa estrofe, ela diz Alguns gostam de poesia, gostam, mas também se gosta de canja de galinha. Ah, meu Deus! Para mim, parou no canja de galinha. Voltou? Acho que agora voltou. Eu vou ficar com o meu molde assim, ó. É, outras pessoas falaram que também travou. Ai, gente, desculpa, hoje a internet não está boa. Eu vou ler a estrofe. É, ler de novo. Eu já adorei o primeiro verso. Então, ela diz Alguns gostam de poesia. Gostam, mas também se gosta de canja de galinha. Gosta-se de galanteios e da cor azul. Gosta-se de um chale velho. Gosta-se de fazer o que se tem vontade. Gosta-se de afagar um cão. Então, é um poema que expressa um pouco esse lado irônico, né? Um lado mais do humor dela. E aí, ela valoriza muito dentro ainda desse universo do humor e da ironia a palavra não sei. Eu depois, eu posso até ver, acho que eu tenho aqui, eu posso enviar depois no chat, o discurso da premiação quando ela recebeu o Nobel de Literatura. E ela fala, assim, que a palavra mais importante para ela é não sei. Porque não sei é uma palavra que permite novos modos de ver e de ser, né? E admitir a ignorância pode ser muito útil para expandir os nossos horizontes, né? Aquele que tudo sabe ou que pensa que não pode aprender nada, né? Esse, para mim, é o maior dos ignorantes. E, depois, talvez, no final, eu leio esse trechinho em que ela fala sobre a importância do não sei que foi o pronunciamento dela durante a premiação do Nobel de Literatura, tá? Bom, então, sobre a Vissuala Chemborska, é isso que eu gostaria de falar, são esses os temas que me chamaram mais atenção na sua poética e foi muito difícil escolher aqui dois poemas para ler, mas eu escolhi dois, um que se chama Excesso e o outro que se chama Filhos da Época, que, para mim, tem uma temática bastante atual, né? Então, eu vou ler primeiro Excesso. Foi descoberto uma nova estrela, o que não significa que ficou mais claro, nem que chegou algo que faltava. A estrela é grande e longínqua, tão longínqua que é pequena, menor até que outras, muito menores que ela. A estranheza não teria aqui nada de estranho se ao menos tivéssemos tempo para ela. A idade da estrela, a massa da estrela, a posição da estrela, tudo isso, quiçá, seja suficiente para uma tese de doutorado e uma modesta taça de vinho, nos círculos aproximados do céu. O astrônomo, sua mulher, os parentes e os colegas, ambiente informal, trágica, casual, predominam na conversa os temas locais e mastiga-se amendoim. A estrela é extraordinária, mas isso ainda não é razão, para não beber a saúde das nossas senhoras incomparavelmente mais próximas. A estrela não tem consequência, não influi no clima, na moda, no resultado do jogo, na mudança de governo, na renda e na crise de valores. Não tem efeito na propaganda nem na indústria pesada, não tem reflexo no verniz da mesa de conferência, excedente em face dos dias contados da vida. Pois o que há para perguntar sobre quantas estrelas um homem nasce e sobre quantas logo em seguida morre. Nova, ao menos, me mostre onde ela está. Está ali, entre o contorno daquela nuvenzinha parda, esgarçada e aquele galinho de acássia mais à esquerda. Ah, exclamo. E aí, termina o poema. E o outro se chama Filhos da Época. E aí, nesse poema, ela diz Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas diurnas e noturnas são coisas políticas. querendo ou não querendo, teu gênis tem um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos, sobre um solo político. versos apolíticos também são políticos. E no alto, a lua ilumina. Com um brilho já pouco lunar, ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte, numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. É isso. Então, esse é um pouquinho da Vissuava Schemborska. Eu vou deixar aqui dois links, um sobre um livro de poemas que foi publicado por último pela Companhia das Letras e um outro em que vocês podem ter acesso a vários poemas dela e fica a minha dica aqui de autora sensacional, que a Vissuava e eu acho que vocês vão gostar muito de ler o que ela escreveu. Agora, então, eu passo a palavra para a Jordana que vai apresentar a autora que ela escolheu para hoje. Com você, amiga. Cris, obrigada. Cris, eu posso fazer uma sugestão antes de falar sobre a minha autora? Você não acha que ia ser legal a gente deixar as perguntas sobre a sua autora agora, que está bem fresquinho? Pode ser. Eu acho que ia ser legal, a gente podia fazer quem tiver as perguntas e depois a gente abre de novo para a minha autora. Porque eu mesma tenho algumas perguntas já. E também vou até começar fazendo alguns apontamentos aqui, mas daí eu abro para as pessoas perguntarem, daí depois eu pergunto também. Mas eu gostei muito dessa autora que você trouxe, parabéns. que bom, eu não conhecia ela. Não mesmo. Na verdade, eu consumo muito pouco literatura polonesa. Eu passei a olhar um pouco para a literatura polonesa, assim, depois que eu fiz aquela disciplina com aquele professor que eu trouxe para o Varal, lembra? Está esquecendo o nome dele? Eu não lembro. Marcelo. Marcelo, né? Marcelo, então. Nossa, achei sensacional. Que coisa mais linda ela trazer essa simplicidade para os poemas de uma forma, assim, tão epifânica, né? Eu achei muita coisa. Amei o poema da Canja de Galinha, né? Que ela fala, você gosta de poemas, mas também você gosta de Canja de Galinha. Gostei muito. É, eu achei incrível porque ela coloca a poesia dentro das coisas mais singelas, né? Então, eu gosto de poesia como eu gosto de afagar um cão e por que não, né? Para rimar, por que não? É, e também, assim, eu acho que é muito legal quando a gente percebe o que é poético nessas coisas cotidianas, né? Então, por exemplo, assim, o momento que você tem, por exemplo, com o seu animalzinho de estimação, com o cachorro, né? Eu vejo aqui que eu tenho jubileu aqui em casa. Às vezes, a gente tem um momento, nossa, que é tão poético. É tão lindo. É uma troca que, né? Acho que só um poeta poderia traduzir em palavras, talvez, que eu tenho de troca com ele, assim, né? Muito legal. Gostei bastante. Amei também dela levar para um discurso de um prêmio tão importante do Nobel a palavra, né? A palavra não, mas a frase não sei. É tipo, acho isso de uma grandeza sem, sei lá, não tem como medir. Porque é engraçado, porque quando, não sei se isso acontece com vocês também, mas até hoje quando eu estava falando com a Maria e com a Andressa, antes de a gente começar tudo, a primeira coisa que você espera de pessoas tão grandiosas, assim, né? Às vezes até na academia mesmo, na universidade, quem já tem seu doutorado ou pós-doutorado, é que a pessoa seja, sei lá, no mínimo, muito inacessível. O mínimo que a gente espera é isso, né? Que ela é tão grande na sua existência que ela nem vai perceber você ou que ela não vai te dar ouvidos para alguma coisa assim. E quando a gente vê alguém como ela, como você trouxe, assim, na hora eu me lembrei que a primeira coisa que a gente espera é isso, só que daí a pessoa humaniza o negócio, daí a gente vê que é uma pessoa mesmo e que ela, quanto mais acessível e quanto mais ela entendeu que é estar no lugar que ela está, acho que é menos inacessível ainda, né? Acho que as pessoas que mais se colocam num patamar que não pode, né, tocar a relis, né, a humanidade das pessoas que não são tudo aquilo, acho que é o tipo de pessoa que mais tem problemas, né? Talvez, não sei. E aí olhar para essa altura e num discurso tão importante do Nobel da Literatura e ela dizer isso, é muito legal. É, o discurso dela só para, deixa eu atrapalhar um pouquinho, o discurso dela do Nobel é muito interessante. Na verdade, eu sempre, eu falei que eu tenho um pouquinho assim de que receio de ler a obra dos autores, mas eu sou meio aficionada em ler os discursos dos premiados com o Nobel, né? Por exemplo, o do José Saramago é lindíssimo, é um discurso que vale muito a pena ler, o do Gabriel Garcia Marques, então, do do argentino, nossa, me fugiu o nome dele, Luiz Borges, não sei se você lembra, Jorge Luiz Borges, Luiz Borges, é, me fugiu. Então, são discursos muito lindos, né? E eu acho que ela teve, como você disse, essa grandeza de dizer que não sabe de nada, né? Não sei, não sei, é algo lindíssimo de se dizer, porque demonstra o quanto você ainda precisa aprender, né? E ela era muito, é muito interessante porque ela era muito avessa a entrevistas, ela não participava de exposições literárias, de saraus, de nada, ela sempre foi uma pessoa muito reservada, que viveu na mesma cidade, sem viajar, sem grandes, assim, sem grandes aparições públicas, né? Então, ela sempre dizia, a minha vida não importa, importa a minha poesia. E ela demonstrou muito isso, mesmo depois do Nobel de Literatura, ela continua sendo essa pessoa reservada, mais intimista, mas, ao mesmo tempo, ela é uma poesia, ela é uma poeta que fala do mundo, ela não fala de si mesma, ela fala da natureza, ela fala das pessoas, ela fala do outro, e fala muito, muito pouco de si mesma, então, não é uma poesia subjetiva, não é uma poesia sentimental, é uma poesia voltada para o outro, para o mundo, para a natureza. E aí, quem, como eu, amo os animais, você falou, né? dos momentos poéticos que a gente tem com os nossos bichinhos, ou que temos também com as plantas, né? Coisas, enfim, para quem, como eu, Está sempre tentando ser vegetariana e tem um amor especial com os bichos, com as plantas, olha, se ler, é impossível não ficar tocado, é impossível não se sensibilizar, porque ela coloca isso de uma maneira muito bonita, muito lírica e faz refletir muito sobre a relação do ser humano com a natureza e com os animais. Então, fica a dica, um outro tema também que atravessa aí toda a poética dela. Muito legal, Cris, porque me tocou também quando você falou sobre, ela dizer de amar a humanidade é difícil, mas gostar do próximo é muito mais possível e é justamente isso. Que coisa linda! Como ela traduziu algo que é tão global, eu acho que muita gente sente isso. E eu fiquei pensando na hora que você leu isso até quando, sei lá, em outras situações também, às vezes você fica todos os homens são desse jeito ou alguma coisa assim, e às vezes só você observar um que está mais próximo faz você, é mais fácil de você gostar dos homens do que você pensar no imaginário total. Só uma adenda aqui. Mas dos dois poemas que você leu por último também, eu gostei muito do excesso, o primeiro. gostei muito, muito mesmo. E aí, já que você falou sobre os temas, eu queria fazer a primeira pergunta e depois eu libero para todo mundo perguntar se tem alguma na poesia da autora alguma temática relacionada ao feminino. É, tem vários poemas em que ela fala sobre a condição feminina, inclusive ela dá voz a mulher no texto poético. Então, o lugar da enunciação acaba sendo esse lugar do feminino, o lugar de fala é o lugar da mulher, então, é um ponto de vista diferente, né? Mas, como eu disse, a obra poética dela não é tão extensa, tem 250 poemas e tem alguns poemas que tratam, sim, do feminino, embora não seja um tema largamente explorado por ela, mas ela ela fala assim. Um dos poemas, por exemplo, que é lindíssimo, também fica a dica que para ler se chama A Mulher de Lote. E a gente sabe que na Bíblia, né, tem um episódio, que é um episódio relativamente curto, em que quando a cidade estava sendo destruída, a mulher de Lote estava, né, nas suas, atrás dele, para sair da cidade sendo destruída, e ela olha para trás, o que ela não poderia fazer, hipótese nenhuma, e ao olhar para trás, ela é transformada numa estátua de sal, né? E aí, a mulher sempre foi designada por essa tradição como alguém, um ser curioso, né, um mais volúvel, mais curioso, quer dizer, ela não poderia ter olhado para trás e olhou por curiosidade, né? Só que aí, a aviçoava Gimborasca, nesse poema, ela muda, porque ela dá voz à mulher de Lote, e aí, ela coloca o ponto de vista, então, dela, do feminino, sobre esse episódio, e ela tenta explicar, então, por que que ela olhou para trás. E aí, o poema é muito extenso, eu vou ler só uma estrofe, que acho que dá uma dimensão dessa, desse lugar de fala da mulher, tá? Então, ela diz assim, Dizem que olhei para trás de curiosa, mas quem sabe eu também tinha outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata, por distração, amarrando a tira da sandália, para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Lote, pela súbita certeza de que se eu morresse, ele nem diminuiria o passo. Assim, essa é a primeira estrofe, imaginem o poema todo, que é belíssimo e que é maravilhoso, sabe? E, então, eu acho que que ela coloca aqui, né, ela desfaz, olha, segundo a tradição, a mulher sempre é curiosa, lembra-se lá da Pandora, por exemplo, né, do mito da Pandora, que não deveria abrir uma arca e, de repente, ela abre porque ficou curiosa com o que tinha na arca. e a mesma curiosidade está aqui nesse episódio bíblico e ela desfaz, então, essa curiosidade diz, não, olhei por outras razões, né, e por baitas razões. E tem um outro poema também que se chama Vietnã, que fala, né, desse episódio da guerra, mas ela coloca a mulher no centro da guerra e uma mulher que está perdida sem direção, sem norte, né, está ali, assim, totalmente sem referências nenhuma, mas ela não perde o afeto pela humanidade, né, então, mesmo diante do caos, daquela guerra horrível, sem saber nada, sem, está totalmente perdida, ela não perde a referência do amor, né, então, o poema diz mais ou menos assim, mulher, como se chama? Não sei. Quando você nasceu, de onde você vem? Não sei. Para que cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que mordeu meu dedo anular? Não sei. Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra? Você tem que escolher. Não sei. Esses são teus filhos? São. Então, assim, para tudo ela não sabe diante do caos de um momento horrível, mas ela não perde esse afeto pelos filhos e pela humanidade, né, então, eu sei quem são meus filhos, isso eu sei, né. Então, são dois poemas em que a perspectiva feminina aparece, vem à tona, e tem, eu tinha até colocado, escolhido um para ler aqui como exemplificação da poética dela, também, que se chama Retrato de Mulher, mas aí eu deixo no link para vocês depois lerem. bom, se alguém quiser também tiver mais alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário. Oi, boa noite, Cris, Jordana, todos. Cheguei atrasada, mas cheguei. não é uma pergunta necessariamente, mas assim, é um elogio, né, a sua pessoa, né, eu sempre falo, você é minha alma feminina. Então, assim, esses poemas, até dois dele eu já conhecia, né, mas assim, li, vou dizer assim, vou usar essa expressão, bem superficialmente, mas é que com você lendo, você interpretando, é outra coisa, você nos passa muita emoção, você nos faz entender aquilo de fato, sabe, então assim, você é excepcional, Cris. Ai, eu já quase não sou tímida, agora eu vou ficar. Né, que é a Jordana. Aí, ó. Mas, eu acho assim, eu gosto tanto de poesia, tanto, 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 né, a Jordana falou que não é muito leitora de poesia, eu sou mais leitora de poesia do que da prosa, e eu acho que quando a gente gosta muito, tem amor por aquilo que lê, um amor desmesurado, meio que transparece, né, tipo, é a minha leitura afetiva, é a poesia, sempre foi. E, eu fico feliz de ter passado essa imagem, porque a Viçoava Chambosca, gente, pra mim foi uma descoberta sensacional, eu conhecia muito pouco dela, a Jordana falou que não conhecia, eu conhecia bem pouco, Jordana, eu fui ler mais depois, quando eu, eu, eu tenho agora um anexo aqui, um arquivo, falei assim, ai, quais são as autoras que eu quero ler nesses encontros, e aí, tinha Viçoava, eu fui ler mais coisas dela, né, e, realmente, e eu fiquei curiosa, Anny, você leu o poema dela? A Mulher de Lote, eu já tinha lido, já, mas assim, é isso que eu falei, né, você lendo é outra coisa, a emoção que você nos passa, né, você traz isso assim, à tona pra gente, que nos faz querer ler novamente, nos faz querer ler a obra dela, né, ou as obras dela, então, é muito interessante, tô gostando muito desses encontros, né, então, e que eles, que continue. Isso que a Anny falou é muito verdade, porque, não sei se acontece com os outros alunos, que a Cris deu aula, mas comigo é assim, quando eu leio uma poesia, que, sei lá, seja de cunho acadêmico, que eu tenho que fazer alguma coisa, ou só por ler, por gostar de ler, tem vezes que eu fico procurando entender e tal, como a Anny mesmo citou, e daí, quando eu não entendo, eu encaixo a voz da Cris na minha cabeça, eu fingo que ela tá na minha frente, lendo a poesia, sabe, e daí, tudo não faz sentido, parece que as coisas entram, as cenas entre linhas, é uma coisa maravilhosa, desculpa, Luiz, mas é verdade, é isso que acontece com a minha pessoa. É verdade, uhul! Eu não sei se eu fico lisonjeada, ou se eu fico preocupada, porque, meu Deus, Léon foi a minha voz na cabeça, olha que responsabilidade. Mas é verdade, parece até que a gente entende melhor a poesia, porque a Cris, ela tem uma intonação pra ler e tal, faz todas aquelas pausas e sei lá, às vezes eu ainda não peguei esse dom de fazer, e ler e fazer as pausas certinho, aí isso me ajuda, é um jeito que me ajuda bastante. Ai, eu não sou como a Cris, mas eu tenho que mandar uns áudios, Maria. Eu fico feliz, mas eu não acho, assim, eu sempre fico preocupada com a minha prosódia, porque a minha voz, eu falo, falei até pra Jordana, acho que uma vez, não só a minha voz, mas minha expressão é a mesma sempre, alegre, triste, calma, brava, é sempre a mesma. É verdade. Você é serena demais até. É, um dia, o Bia Couto deu uma palestra, e ele falava assim, que ele precisava, como é que é? Você precisa, ele precisava resolver um problema no aeroporto, a mulher dele cutucava, e ele dizia, você precisa se enfurecer, você precisa mostrar que tá bravo. E ele é aquela pessoa zen, né, calma demais. Aí eu falei, isso sou eu, né, nem quando eu quero ficar brava, eu consigo. Eu tento, mas não consigo, enfim. Mas, bom, então acho que agora, não sei se passamos pra Jordana, ou alguém quer comentar mais alguma coisa. Só mais uma coisinha, Cris, eu acho que ia ser legal. Pode dizer. Se tem algum poeta, ou qual poeta brasileiro que conversa mais de perto, ou que se parece com essa autora que você trouxe hoje, você consegue trazer pra gente alguma comparação assim? Então, eu acho que tem dois poetas que me lembram, ao ler os poemas da Vissuava, me lembram muito, né, a poeta Adélia Prado, porque ela também fala do cotidiano, ela fala desse universo do dia-a-dia, né, e que a poesia se faz no meio de uma lista de compras, né, no meio de uma ida ao dentista, no meio de uma, ajudando o filho com a tarefa escolar, no meio de cuidar da horta e das galinhas. então é a poesia que brota desse universo do cotidiano. E acho que, então, se parece nesse aspecto aí com a poesia da Adélia Prado, e também pela linguagem simples, banal, quase banal não, no sentido de prosaica, né, que é uma linguagem que parece que o eu lírico está conversando com o leitor. E acho que um outro, aí seria um poeta e não uma escritora, é o Carlos Drummond de Andrade, pela questão da ironia e do humor. Então, eu acho que o Carlos Drummond de Andrade também fala de episódios históricos, né, da A Rosa do Povo, por exemplo. Então, ele fala de grandes acontecimentos, ele também, eu acho muito interessante que ele não coloca muita importância em si mesmo e no mundo, né, ah, Carlos, vai ser goche na vida. Então, por esse lado da ironia e do humor, a poesia da Vissuava se parece muito com a do Carlos Drummond de Andrade. Acho que nesse aspecto aí de não se dar muita importância e ao mesmo tempo dar muita importância ao mundo e às coisas, né. É isso. Bom, mas alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre a autora que a Cris trouxe para nós ou eu posso começar com a minha? Estou ansiosa para ouvir você. Então, vamos lá. Então, eu vou começar. Depois também é a hora que abrir para a gente comentar um pouco sobre essa autora que eu vou trazer hoje. Se alguém lembrar de alguma coisa e quiser falar também sobre a autora da Cris de novo, né, Cris, a gente volta. No final, a gente abre um debate geral, né. Então, tá. Bom, a escolha dessa semana, na verdade, que era para ter sido semana passada, né, graças ao ciclone, a gente ficou sem internet, sem nada. Mas, enfim, a escolha que eu tinha feito, que é o que eu trago hoje, é de uma leitura afetiva também minha. E pela Cris ter lembrado disso também, né, eu já tinha comentado com vocês, a minha leitura afetiva é mais com a prosa. Então, hoje eu trouxe prosa, não trouxe poemas, versos para vocês, mas é um romance lindíssimo, é uma obra que eu conheci durante o mestrado, então foi uma leitura bem especial. E eu carrego comigo sempre, né. O que é muito legal é que essa obra, ela traz o ambiente da cozinha como uma peça-chave na Diegésia, assim. E eu mesma, eu tenho uma ligação muito íntima com a cozinha. Não sei se vocês também têm isso com a cozinha de vocês, mas a cozinha é um dos meus lugares favoritos, né. Eu gosto da arte, de preparar o alimento, além de eu ser tocado, assim, por algumas memórias afetivas de aromas, sabores e receitas culinárias que marcaram a minha vida, minha vida toda, na infância, na adolescência, na fase adulta, agora, assim. Então, até às vezes, quando eu comento com algumas amigas, algumas, assim, ai, como é difícil fazer dieta, gente. Porque, para mim, eu não como para sobreviver, assim. Não é algo que é só para alimentar o meu corpo. Para mim, é uma arte mesmo. Eu aprecio a comida. Eu sou louca por turismo gastronômico, assim, sabe. Então, para mim, um prato de comida, ele pode ser tão comovente como uma canção. Então, esse é o sentimento. Só para vocês entenderem um pouco do que foi essa obra para mim. Então, a autora dessa obra, ela é pioneira no gênero cozinha-ficção. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que é a Laura Esquivel. Ela teve, essa obra aqui, teve a primeira edição traduzida para a língua portuguesa em 1993. E que foi, se eu não me engano aqui, se eu não fiz confusão com as datas, na verdade, foi um ano depois da adaptação fílmica até do livro. Porque esse livro tem uma adaptação fílmica também. E eu já deixo a sugestão de vocês assistirem ao filme depois de ler a obra, claro, né. Porque não é sempre que nós temos a própria autora fazendo a adaptação de roteiro. Então, foi ela que escreveu. Ela própria que escreveu o roteiro para a adaptação fílmica. Então, ficou uma obra muito linda. Então, as duas obras são lindíssimas. Tanto o romance quanto o filme, que é de 92. Então, ela, Laura Esquivel, ela nos presenteia com um livro de receitas. Que é recheado de histórias ardentes que têm como cenário a maior parte das vezes a cozinha e as delícias mexicanas. Então, é uma obra híbrida. Ela não traz... Na verdade, ela traz alguns gêneros textuais distintos, como a narrativa e livro de receita. Então, a gente tem receitas no livro. E também personagens híbridos, miscigenados, emblemáticos. Então, como Água para Chocolate, também aborda assuntos polêmicos tais como gênero, tradicionalismo patriarcal, revolução, violência, entre outros temas. Então, é uma leitura que vale muito a pena. Quero abrir aspas aqui para citar um comentário do Saraiva sobre o livro que ele diz o seguinte sobre esse livro aqui, como Água para Chocolate. A partir da presença do livro de receitas, que é um dos gêneros textuais da narrativa, a narrativa ela introduz o leitor no nível da história e do discurso. Como anunciado o diegético, a imagem icônica semantiza a ação a ser desempeada pela personagem narradora de preparar um alimento a partir de uma receita. Como anunciado discursivo, ela constitui a base do relato e de sua divisão episódica, já que conjuga o registro de receitas ao registro da história. em consequência disso, o livro de receita é também um diário que, como documento, garante a legitimidade do narrador. Então, o livro de receita é o canal que permite a narradora e o leitor tomarem conhecimento dos acontecimentos da Tita, que a Tita é a autora desse livro de receitas e é a tia-avó dessa narradora. e, em segundo plano, a gente também tem acesso aos acontecimentos da Revolução Mexicana. Então, a Tita, além de personagem principal, ela é a autora desse livro culinário, dividido em 12 capítulos, receitas mensais. Então, para cada capítulo é um mês do ano e tem essas receitas. Alguns capítulos têm mais de uma receita de uma delícia mexicana. E, além de informar os ingredientes e o modo de preparo dos alimentos, introduz de uma maneira harmoniosa, junto à preparação dos pratos, as histórias de amor, de ódio, tristeza, alegria, vida e morte, que dizem respeito a todos aqueles que fazem parte da vida da Tita e que provam da comida dela. eu queria ler um trechinho do início do livro, só para vocês terem um gostinho de como ele começa, e que também eu acho que é um dos, uma das partes do livro que a gente também consegue enxergar um pouco do realismo mágico, a lá 100 anos de solidão, assim. Então, é bem legal. Deixa eu ler para vocês um trechinho. Então, o primeiro, esse livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é uma edição de, é uma coleção que foi encontrada num, num sebo lá em São Paulo, o Walbur que trouxe para mim. estava bem difícil de encontrar uma edição mais antiga, assim, ele conseguiu, é da coleção Mestres da Literatura Contemporânea. Então, está assim, esse primeiro, eu não sei se é um erro, eu não me lembro, quando eu li pela primeira vez, ele não era dessa edição, então eu não lembro se o primeiro capítulo falta mesmo a lista de ingredientes, mas é que aqui não tem a lista de ingredientes, já vai direto para a maneira de fazer. Então, eu vou ler para vocês esse pedacinho. Maneira de fazer. A cebola tem de estar finamente picada, sugiro-lhes colocar um pequeno pedaço de cebola na moleira, com a finalidade de evitar o desagradável lacrimejar que se produz quando alguém está cortando. O ruim de chorar quando a gente pica a cebola não é o simples fato de chorar, mas sim o de que às vezes se começa como se diz, a gente se pisca e não pode mais parar. Não sei se isso já lhes aconteceu, mas a mim, para falar a verdade, enfim, uma infinidade de vezes. Mamãe dizia que era porque eu era tão sensível à cebola quanto Tita, minha tia-avó. Dizem que Tita era tão sensível que desde que estava no ventre de minha bisavó, chorava e chorava quando essa picava a cebola. Seu choro era tão forte que Nasha, a cozinheira da casa, que era meio surda, o escutava sem esforço. Um dia, os soluços foram tão fortes que provocaram o adiantamento do parto. E sem que minha bisavó pudesse sequer dizer um pio, Tita despencou neste mundo prematuramente sobre a mesa da cozinha, entre os aromas de uma sopa de massinha que estava cozinhando, os do pomilho, do louro, do coentro, do leite fervido, do alho e, é claro, da cebola. Como bem podem imaginar, a conhecida palmada na bunda não foi necessária, pois Tita nasceu chorando de antemão, talvez porque ela sabia que seu oráculo determinava que nesta vida lhe estava negado o casamento. Contava Nasha que Tita foi literalmente empurrada para este mundo por uma torrente impressionante de lágrimas transbordando sobre a mesa e o chão da cozinha. Então, esse é o primeiro trecho que eu queria deixar para vocês, só para vocês ficarem com vontade de ler. Bom, o pai da Tita morre rapidamente após o nascimento da protagonista e, para a maioria das pessoas, a conexão entre comida e amor é intermediada pela mãe, que é a primeira, pela regra, a primeira pessoa mais importante no mundo da criança, capaz de oferecer sustento, nutre, pente, pelo amamentar ou mesmo por preparar comida. No caso, na história da Tita, Helena, que é a mãe dela, ela se vê incapaz de amamentar o seu bebê ou criar qualquer vínculo com a filha após o choque da sua repentina viúves. E ela coloca a Tita sobre os cuidados de Nasha, que foi citado aqui no trechinho que eu li para vocês, que é uma índia nativa e cozinheira da família. Então, a mãe de Tita a via como uma servente a cumprir uma tradição familiar. Então, a Tita, ela cria mais um laço materno com a Nasha, que era cozinheira. Porque ela ensina para a Tita os segredos pré-hispânicos da arte culinária e acaba estabelecendo a personagem de uma vez por todas no espaço culinário sobre a aprovação da mamãe Helena, que é a mãe biológica da Tita. Então, é a partir do compartilhamento do espaço da cozinha e do fazer culinário que Nasha proporciona a Tita o que a sua mãe almejava tirar, que é uma autonomia de expressar sua potencialidade criativa, né? E por que não é artística? E a sua objetividade é através, então, dessa nova linguagem proporcionada, né? Via comida. Então, em meio a dramas e conflitos que essa protagonista vive junto com as irmãs e com a mãe, num dado momento da história de profunda fraqueza física e psicológica, ela é encaminhada a um sanatório. Então, aqui é um tema também muito interessante de a gente pensar do universo feminino, né? Como que as mulheres... É muito fácil a gente ser tida como louca, não é muito fácil as mulheres aparecerem como loucas, como... Deixa eu aceitar aqui que tem gente pedindo para entrar. Então, como que é fácil, né? Isso acontecer. Deixa eu voltar aqui que eu perdi o fio da meada. Tá. E aí, na época, tinha uma tradição, né? Da família ter um médico e tal. Então, esse médico que é o Dr. John, ele vai buscar a Tita porque todo mundo acha que ela está que nem uma louca, né? E ele leva ela para a casa dele para cuidar dela. Não vou falar muito sobre a história para não dar muito spoiler, tá? Mas a gente tem aí uma figura materna também que entrega a própria filha assim como louca, mas que é uma figura bem castradora, né? Ela assume práticas patriarcais ao lidar com as filhas dela. A Tita não é a única filha, a Tita é a filha mais nova. Pela tradição da família deles, a filha mais nova tem que cuidar da mãe até morrer. Então, não pode casar. Por isso que lá no trechinho que eu falei para vocês, não é spoiler porque eu já li o primeiro trecho. Então, ela estava fadada a não se casar, né? Ela não poderia casar. Então, a Tita, ela vive uma crise identitária no processo de renascimento durante esse período que ela vai para a casa do Dr. John. É um renascimento e uma transformação interna e externamente, né? Sobre ser mulher submissa, privada de viver o amor da vida dela. ela experiencia a morte de outros entes queridos. Ela fica em conflito de quem ela é, por que ela é daquele jeito e quem ela gostaria de ser, que eu acho que é um conflito que todos nós passamos em algum momento da vida, né? e em momento algum, assim, eu acho que na verdade ela acaba, assim, tendo esse momento para poder refletir sobre todas essas questões e aí a gente acompanha esse desenvolver da personagem lá no romance. É por isso que ele me tocou bastante. E em momento algum, assim, eu acho que a personagem deseja o rompimento do costume familiar, né? Porque ela deseja muito se casar. Ou seja, ela já nasce chorando muito por conta da cebola, por que a mãe dela picava cebola, mas também por que ela já sabia que o futuro dela seria esse futuro tão ruim para ela, que ela não poderia viver o amor. E esse rompimento que ela deseja, então, de poder ser livre para poder se casar, e aí eu não vou dizer para vocês se ela consegue ou não. Na verdade, é um rompimento que não é para humilhar ou para dominar alguém, mas é para uma transformação da sua sorte e da sorte de todas as mulheres da sua família. Porque quem está narrando história é a sobrinha neta dela. Então, ela também é de uma linhagem que tem uma tradição que pode afetar ela também. Então, o seu loco de enunciação, por ser mulher, silenciada pela mãe, garante a marginalidade dela, é a fragmentação e a abertura de pensamento. Por ela viver isso, por ela ser marginalizada, parece que tudo isso traz essa abertura de pensamento para poder pensar diferente. Que, teoricamente, a gente poderia pensar até no pensamento liminar do minolo. Mas, enfim, eu acho que o fim dela é exatamente no momento que ela se encontra, quando ela assume quem ela é, quando ela age de maneira que ela sempre ansiou. E, além disso, nós descobrimos quem é na narrativa, daí a gente descobre quem é a mãe da narradora. E, como essa narradora tem uma ligação também com o filho do John, que é o médico da família. que é para a casa para onde a Tita vai. Então, acho que vale super a pena vocês lerem esse livro. Eu não sei mais o que falar sem falar mais do enredo, assim, sabe? Então, eu tentei não deixar spoiler, tentei só deixar, assim, umas migalhas para ver se vocês pegavam, para ver se vocês ficam com mais vontade de conhecer a Laura Esquivel, tá? Não sei se eu tinha falado já o nome dela, mas é a Laura Esquivel. E aí, eu deixo um aberto para algumas perguntas que talvez vocês tenham sobre a autora. Miga, eu queria começar dizendo que eu acho que foi uma ótima escolha no meio de uma pandemia que estamos comendo horrores. e trazer essa perspectiva de que não só cozinhar é uma arte, mas também comer é algo muito afetivo, é também relação de afeto com quem fez e com a própria comida, né? Então, eu acho que fora a brincadeira, eu acho que é um tema muito interessante que me fez lembrar muito de um filme que é o meu filme preferido, o que eu levaria para uma ilha deserta para assistir, 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 que é a festa de babete. que é, assim, você falando ali, né, a cozinheira como artista e aquela também que coloca todo o seu afeto, coloca o seu amor, coloca a sua essência no fazer culinário e as pessoas que estão ali também saboreando conseguem absorver, conseguem entender todo esse afeto que está na comida. Então, acho que é um tema super legal, né, e super interessante de se pensar e que a gente talvez não pensa muito, né, nessa ideia da relação entre comida e arte. É, é verdade. Acho que quem assiste um pouco o Masterchef deve fazer um pouco mais essa relação, né, eu sou super fã do Masterchef. Na verdade, eu sou fã de todos os programas culinários, porque o Talobo, então, assim, adoro, né, porque é muito legal passar essas horas todas na cozinha, como você falou, né, de cozinhar e tudo mais. E aí, eu fiquei aqui pensando, então, só para a gente ter talvez mais alguns exemplos dessa dessa literatura que explora esse contato, essa união entre a culinária e a arte. Se você conhece, eu poderia dar alguns outros exemplos de obras que representam, então, essa união e essa ligação entre comida e literatura. Olha, ela tem mais, a própria Laura Esquivel tem outras obras também que seguem um pouco a cozinha-ficção, assim. Pelo que eu pesquisei sobre cozinha-ficção, ela é uma das primeiras a explorar isso, mas eu acho que a ligação entre comida e arte, ela está em outros exemplos de outras artes também, né? Eu não sei se da literatura eu consigo elencar, mas, assim, eu também nem sei se consigo fazer um levantamento, assim, agora de de vários exemplos de outras artes, mas eu penso em várias frentes artísticas, né? Na pintura. Eu acho que a gente tem o Franz Snyder, eu acho que também o Vimeiro, não lembro muito bem o nome deles, mas eu acho que tem bastante obra artística na pintura. Acho que no teatro tem um musical que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu encontro o nome dele, tem um musical, o nome, acho que é Waitress, que seria garçonete, né? A tradução, tem um texto dramático e tal, com as músicas da Sarah Bayless, e na música tem Strawberry Fields, Strawberry Fields Forever, dos Beatles, acho que quem gosta de Beatles conhece essa, e Yes, nós temos Bananas do Neymar do Grosso, acho que tem também essa ligação. no campo audiovisual que eu anotei aqui, a gente tem uma uma lista de reality shows, né, que a gente acabou falando, o Masterchef, tem aquele que passa na Globo também, que eu não lembro mais, acho que é, não sei, não lembro, é que o Masterchef é o mais famoso, mas tem o que está na Redutora, isso, na Redutora, isso, tem o, tem alguns documentários na Netflix também, eu acho que Chef's Table, acho que tem, acho que é da Netflix, ou está na Netflix, o Chef's Table, filmes, que foi o que você falou, que é a Festa de Babette, que é um clássico, e que, inclusive, em um dos episódios do Masterchef, é até um dos temas lá para eles fazerem a, acho que o prato principal da festa e tal, eu lembrei desse episódio, tem seriado também, enfim, tem uma lista enorme, né, eu acho que na literatura, tem uma obra da Margaret Atwood, que é a autora dos contos da Aya, tem um livro dela que é, o nome é A Mulher Comestível, é A Mulher Comestível, da Margaret Atwood, acho que é, tem o chocolate, do Harris também, Joanne Harris, e Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, tá, que eu super recomendo, depois, acho que em 2016, se não me engano, ela, ela publicou o Diários de Tita, que é a personagem principal do romance também, eu ainda não li o Diário de Tita, porque eu fico com medo de ler, porque ela publicou muito depois, e daí eu fico, será que vai ser bom, vai acabar com o meu imaginário da Tita, então eu fico com um pouco de medo de ler, faz tempo que eu conheço, tem um outro romance dela também, mas ela é mais aclamada pelo, Como Água para Chocolate, então eu não quis estragar muito a minha experiência que eu tive, talvez eu esteja errando, né, pode ser que eu me surpreenda, mas eu ainda não estou preparada para enfrentar o Diário de Tita. Eu até separei, gente, outros trechos para ler para vocês, eu tinha esquecido, enquanto vocês vão pensando em outras perguntas ou outros apontamentos, eu vou fazer, é bem rapidinho, dois trechinhos que eu separei aqui, do capítulo 7, que é do mês de julho, que é o mês que nós estamos, por isso que eu separei esse, que a receita é caldo de caldinha de res, aí os ingredientes são, ó, daí tem os ingredientes, não sei se dá para ver, aí tem, ó, duas caldinhas de res, uma cebola, dois dentes de alho, quatro tomates, um quarto de quilo de vagem de feijão verde, ainda tenho, duas batatas e dois tílios moritas, maneira de fazer. As caldinhas partidas são postas para cozinhar com um pedaço de cebola, um dente de alho, sal e pimenta a gosto. É conveniente pôr um pouco mais de água do que normalmente se utiliza para um cozido, tendo em conta que vamos preparar um caldo. E um bom caldo que se respeite tem que ser caldoso, sem cair no aguado. Os caldos podem curar qualquer enfermidade física ou mental. Bom, ao menos, essa era a crença de Shensha e Tita, que por muito tempo não lhe havia dado crédito suficiente. Agora, não podia fazer outra coisa se não aceitá-lo como certo. Há três meses, ao provar uma colherada do caldo que Shensha lhe preparou e levou à casa do doutor John Brown, Tita tinha recobrado todo o seu juízo. E aí o resto eu não vou ler, tá? E o outro trechinho também é lá de outubro do capítulo 10. Cabanadas de nata. É a receita. Ingredientes. Uma xícara de nata, seis ovos, canela, calda de açúcar espessa. Maneira de fazer. Partem-se os ovos e separam-se as claras. Misturam-se as seis gemas com a xícara de nata. Batem-se estes ingredientes até que se torne ralo o batido. Então, despeja-se sobre uma cassarola previamente untada com a manteiga. Essa mistura, dentro da forma para a torta, não deve ultrapassar um dedo de altura. Põe-se sobre a grade do fogão em fogo muito baixo e se deixe apalhar. Tita estava preparando estas rabanadas a pedido do expresso de Gertrudes. A pedido expresso de Gertrudes, pois era sua sobremesa favorita. Tinha muito tempo que não a comia e queria fazê-lo antes de deixar o rancho do dia seguinte. Havia passado só uma semana em casa, mas isso era muito mais do que planejado. Enquanto untava a cassarola onde Tita despejaria a nota batida, Gertrudes não parava de falar. E aí tem mais história que eu também não vou ler. Mas esses eram os outros trechinhos que eu queria mostrar para vocês. não, mas já deu água na boca para usar de um trocadilho deu água na boca de ler esse livro. E daí você falando desses nomes de receitas e desses ingredientes todos, enfim, eu não sei se não for um spoiler se você poderia revelar ou explicar o sentido do título do livro como água para chocolate, mas se não for contar muita coisa da história para não estragar a surpresa dos leitores. Tá bom. Eu posso deixar só uma dica, o título ele é uma expressão popular mexicana, então é bom que vocês saibam até disso, porque como a gente talvez, talvez vocês saibam muito mais do que eu sobre cultura mexicana, mas tem gente que não sabe muita coisa. Então é bom a gente saber para que a expressão é usada para ver se a gente consegue fazer as ligações depois que leu a obra. Mas a expressão ela é usada para descrever pessoas quando elas estão furiosas, porque a água para chocolate é quando ela fica num ponto de ebulição para o preparo de uma bebida achocolatada. a água ela precisa estar fervendo para adicionar o chocolate. A ideia é dessa expressão popular que ela tira o nome do livro. Então na narrativa essa expressão ela ganha também outras nuances. Porque como tem outros temas além disso acho que a gente pode ter outros entendimentos do título também. Eu tenho um mas eu não vou falar agora talvez num outro encontro depois que vocês lerem que a gente pode retomar e conversar um pouquinho sobre. Eu não sabia que era uma expressão popular mexicana não tinha esse conhecimento. Hoje eu estou como água para chocolate. uma expressão linda bem poética e daí é usado em outros contextos também esse contexto que eu vou falar muito. Até você falando eu me lembrei também que a Frida na sua pintura ela traz muitas comidas muitas imagens de comidas também de mesas postas e é uma expressão cultural muito rica no México até o dia dos mortos isso é todo comida de banquetes então é uma faz parte da cultura mesmo é muito interessante e aí toda a mistura comida e arte fechou para tudo mas eu acho que não tinha como fugir dessa ligação porque a comida ela é totalmente atrelada a nossa sobrevivência enfim a gente sempre tem contato com a comida em tantos momentos e é interessante que você começa a se observar também em algumas fases que você passa da vida quando você está com sei lá tem gente que é muito ansioso e passa a comer muito alguma coisa ou para de comer porque está triste ou porque está então essa relação com a comida ela é também sentimental sempre foi acho que sim bem legal alguém quer fazer algum comentário perguntas sobre a Laura Esquivel ou sobre a avissoava ainda ou de repente citar aí algum né algum alguma escritora que lembrou que lembrou durante o encontro então na verdade eu não não foi não é nem uma escritora e nem e nem livro enfim nem nada eu acho que eu não sei se já se todo mundo já assistiu ou não mas eu achei a história bem bacana porque quando a Jordana começou a falar de comida e daí a Cris citou a literatura junto e tal aquela coisa né de comida de literatura me veio um filme que eu assisti uma vez na Netflix que se chama a sociedade literária e a torta da casca de batata no final do filme como mais ou menos né no final do filme como se faz a torta de batata e esse filme ocorre na durante segunda guerra mundial lá dos alemães que tinham levado algumas crianças e até de uma ilha na Irlanda acho deixa eu ver se é isso acho que é na Irlanda é na Alemanha mesmo e daí é uma escritora ouviu falar sobre um clube literário que era esse da torta da casca de batata e achou de ir pra lá pra essa ilha pra ver participar do clube então assim acho que é uma sugestão pra quarentena não vou contar mais senão vou dar um spoiler do filme inteiro mas quem tiver acesso é muito bacana a sociedade literária e a torta da casca de batata tem na Netflix eu também super indico eu não me lembrei desse mas eu assisti há um tempo atrás e eu achei super legal super interessante e a Aline colocou aqui que também tem um livro desse filme o livro eu não conheço mas o filme eu achei incrível eu acho que é um um bom passatempo pra pra quarentena e e a Ariane fez uma pergunta tá a Jordana aqui pelo pelo chat e ela perguntou qual adaptação de obra literária para o cinema favorita de vocês ai pode responder ah é professoras não é só pra mim isso é sim é que eu tô pensando olha é então é que depende eu tenho relações assim de fases com literatura e com filmes obras filmicas né baseadas na literatura então pra quem me conhece sabe que eu sou leitora de J.K. Rowling desde os 11 anos de idade então eu aprecio muito as adaptações cinematográficas da saga do Harry Potter por exemplo né então tem alguns filmes dessa saga que eu gosto bastante não são todos esse da da Laura Esquivel adaptação como água para chocolate pro cinema é bem fiel assim acho que é porque e é não só em questão de fidelidade mas acho que a produção ficou muito boa e foi uma uma outra arte que ficou tão boa quanto eu acho que é muito legal e tem um filme uma adaptação da obra do Saramago que é o ensaio sobre a cegueira que eu achei lindíssimo a obra fílmica também é lindíssima é ela até quem quem não gosta de ler eu acho que apreciar a obra fílmica baseada nesse livro do Saramago é é uma experiência muito boa muito sensacional que eu se eu não me engano o próprio Saramago comentou quando ele assistiu ao filme e ele chorou ele achou muito lindo e eu acho que é uma é uma tradução na verdade é uma tradução é uma outra obra que eu acho que vale muito a pena então assim são são os exemplos que vem na minha cabeça do que eu mais gostei mais gostei mesmo é eu assim nossa me veio vários exemplos porque eu gosto muito eu não tenho alguns às vezes tem até um certo preconceito em adaptação para o cinema né porque diminui o texto mas eu acho que a gente tem os dois casos tem livros que são relidos pelo cinema de uma forma extraordinária e tem outros que talvez nem tanto né a gente tem as duas coisas lógico né e aí eu fiquei pensando um pouco que eu gosto muito da da não sei o termo se seria uma transcriação eu adoro a hora da estrela quem colocou aqui é que eu pensei na hora da estrela em vidas secas do Graciliano Ramos que sem vidas secas para mim é um filme extraordinário que expressa de uma forma muito como você falou tradução não é nem uma representação é quase uma tradução do romance do Graciliano Ramos porque tem toda aquela potencialidade de silêncio que tem na obra né de introspecção de solidão dos personagens de isolamento e da própria seca a paisagem o cenário quer dizer tudo ali é muito expressivo e pra mim não deixa nada a desejar em relação ao livro né e a hora da estrela também eu acho que é um assim é um é um filmaço né a atriz é genial a que faz a Macabeia eu não me lembro o nome dela mas ela morreu até prematuramente né ela é sensacional ela dá vida a Macabeia de uma forma extraordinária né então eu me lembrei desses dois filmes e confesso que não me veio nenhuma cabeça você falou de ensaio sobre a cegueira sabe que é um filme que eu parei na metade não tive a coragem de continuar até hoje porque é um é um filme que ai que mexeu demais comigo então em determinadas cenas muito violentas muito tristes eu não dei conta eu eu tive que parar pra respirar e não consegui voltar pra ver o filme mas eu também acho que é um filme sensacional que expressa tudo aquilo que tem no livro de uma forma genial mas não dei conta assim de de assistir eu lembro só porque é sobre o ensaio sobre a cegueira que foi assim eu fui pega de surpresa sabe eu nem morava aqui no Paraná na época eu tinha um namorado que morava em Curitiba e eu vim visitá-lo e aí ele falou vamos ao cinema hoje e tal e eu tava na faculdade ainda eu acho se não me engano e aí vamos e tal e daí quando a gente chegou lá era a estreia eu falei assim eu vou assistir esse filme você querendo ou não mas daí ele quis e aí a gente assistiu e foi assim meu é é voadora no peito mesmo é um filme bem difícil assim mas é lindíssimo é lindíssimo é poético tal como a obra né o que mais gente mais perguntas comentários só um comentário então enquanto a Jordana lia assim eu desconheço totalmente a obra eu vou falar o que é da minha percepção ali eu como professora e recentemente tenho falado sobre receitas poéticas né então assim sabe aquela mistura daqueles ingredientes da felicidade da tristeza da alegria seja ele qual for o resultado que ele dá então é essa impressão que eu tive dessa autora né os momentos assim talvez ela escrevendo fiquei imaginando ela escrevendo essas receitas e associando aos momentos da vida dela né eu sei que é uma prosa mas tudo eu vou levar pro lado da poesia pessoal me desculpe então mas foi a associação que eu fiz né lembrei imediatamente das receitas poéticas né no que um ingrediente somado ao outro vai resultar e talvez fosse isso que ela não não esperava né o que fosse a vida dela no que fosse o que que estava pra acontecer esse tal ingrediente que ela tanto queria que ela esperava que acontecesse associado ao que estava de fato acontecendo né deu um resultado tão inesperado talvez pra vida dela né desconheço a obra tá Jordana se eu tiver errada não é é bacana você falar um pouquinho né sobre isso fazer essa comparação acho que tem muita vez sim né fica também o convite pra você conhecer então a obra ela é muito boa com certeza lembrei do filme comer, rezar e amar ah verdade espírito, corpo e alma tem esse livro também né exatamente né é a procura da junção do espírito corpo e alma que vem através do alimento né a oração né e o amor eu não diferente da Cris assim eu acho que eu vou até pegar essa linha que a Cris utilizou hoje eu não trouxe muitos aspectos biográficos dela assim mas é que por exemplo essa obra foi a obra que deu destaque pra Laura Esquivel internacionalmente sabe na verdade ela começou ela é formada na área de educação ela trabalhou muito com as crianças antes de entrar pra esse nicho de escrever né então ela trabalhou muito com o público infantil inicialmente e trabalhou com outras artes ela sempre teve uma ligação com outras artes ela foi casada como cineasta e tal e ela produziu também ela produziu muita coisa pra programa de televisão infantil ela escreveu pras crianças também se eu até olhar aqui nas minhas nas minhas anotações é ó ela ficou ela é uma figura uma mulher muito importante no México muito importante mesmo hoje ela ainda é viva ela tem 70 anos né ela na verdade ela vai fazer 70 anos porque ela é libriana tá lá de setembro ela vai fazer 70 anos ela acho que em poucas palavras assim a gente podia descrevê-la como mexicana né latino-americana aí 70 anos libriana e escritora redator e deputada então até na política ela foi muito importante tá e é essa obra que dá mais visibilidade pra ela porque também rende pra ela um prêmio muito importante dos Estados Unidos que nunca tinha sido dado pra um estrangeiro antes ela foi a primeira a ganhar esse prêmio que é Bookseller é Bookseller Award Book of the Year o livro do ano então foi na verdade ela publicou em 89 né ela ela ganhou essa adaptação filmica a obra ganhou a adaptação filmica em 92 e foi em 90 deixa eu ver aqui é em 94 que ela ganhou esse American Bookseller Book of the Year que foi o livro do ano foi a primeira vez que foi dada pra um estrangeiro né mas ela tem um outro livro ela tem várias obras na verdade mas o que eu gostaria de dar um destaque aqui como um comentário mais final assim sobre ela é um de 2004 que o nome é Malint eu não sei se vocês já ouviram falar dessa personagem mítica assim lá do do México a Malint é uma personagem é tipo do folclore deles assim que não sei se não sei se eu posso falar do folclore acho que sim é que seria a Índia uma nativa que teve contato com um dos dos conquistadores mexicanos hispânicos né é na verdade conquistadores do México conquistadores hispânicos do México é que eles foram fazer as explorações enfim e ela teve esse relacionamento com ele essa nativa e a a lenda diz que foi por conta dela que os hispanhóis conseguiram é é conquistar o o território mexicano porque ela se deitou com o inimigo e daí diz que ao abrir as pernas para o inimigo ela abria o o território deles para ser conquistado e foi por via dessa mulher então ela tem essa essa personagem ela tem uma é um aspecto negativo nesse imaginário deles mas ela tem ela ganha uma ressignificação depois imagino também via essa obra da da Laura Esquivel porque traz também a mulher como um elemento chave é a malinte como elemento chave para dar origem a população mexicana então ela é vista por um viés mais positivo hoje ela é um é um imaginário mais positivo assim em relação a malinte porque ela é considerada a mãe do México essa essa nativa né então tem tem várias narrativas sobre essa essa personagem né e aí o que que a Laura Esquivel faz em 2004 ela publica essa obra malinte que vai trazer uma outra leitura sobre essa personagem então é uma obra biográfica ficcional de uma personagem que pode ter sido real né enfim é bem é bem bacana também acho que é é legal porque o se eu não me engano é o Cortez é Henrique Cortez não é Henrique Renan Cortez é um personagem real que é o o que seria o conquistador espanhol que conseguiu né é teve sucesso por conta do seu relacionamento com a com a malinte malinte então na verdade é um apelido que eles dão é um nome que eles dão ela tem outro nome essa personagem malinte seria alguém que traiu o traidor traidora então essa é uma outra obra dela que eu indico não tem muito a ver com cozinha ficção né mas tem a ver com o universo feminino acho que é bem legal que revisita suas origens né e traz uma outra leitura inclusive o Todorov faz um uma análise sobre essa sobre essa personagem não sobre a obra da Laura Esquivel mas sobre a personagem malinte na história mexicana é bem legal eu acho eu estava me lembrando é esse texto do Todorov acho que é a questão do outro não é alguma coisa assim é né é é um livro que ele fala acho que sobre a América Latina no geral né sim nossa é maravilhoso esse texto muito legal bom gente então vamos encaminhando para o final desse desse encontro eu quero fazer um protesto antes de de terminarmos aqui porque eu acho assim estamos com saudade de ver vocês e aí está todo mundo escondido e ninguém fora a Ana e a Maria de Fátima né eu falei ontem também pra turma não adianta rir não Felipe sério é uma bronca porque dá vontade de ver vocês de ver a carinha de vocês né enfim pra pra gente sentir que estamos mais pertos também ai gostei ai gostei ai gostei que coisa bonita mais fofa bom então não sei acho que a gente pode ir finalizando né Jordana posso dar um pitaco pode pode então tá bom posso levar poesia rapidamente é bem curtinha só pelo é uma poesia um pouco triste mas é pelo momento que estamos passando e eu só estou esperando a pandemia acabar e está sendo revisado meu novo livro chama-se Latifúndio 40 pelo momento né pela pandemia né a quarentena então essa é uma das poesias que está nesse livro certeza da vida a morte é uma gota de orvalho paira na folha brilha clara certeza da vida sereno que beija teus lábios pálidos nas noites frias transforma as coisas em quase nada inevitável a despedida adeus no leito dos pobres só isso linda a Anny a Anny sempre sensacional quando eu lançar quando eu estiver perto do lançamento eu aviso vocês é e tem que fazer esses lançamentos lá na universidade pra gente quem sabe esse daí quem sabe de uma conversa literária ele está aí está estou revisando daí quando eu estiver bem próximo aí eu aviso vocês tá bom ai tá bom avisa sim agradeço muito o convite novamente quero participar de todos por favor e desculpa se eu sou muito de falar você já me conhece né Cris adoro falar não pode falar porque eu sei que acho que os demais são alunos e talvez eles se intimidem por conta disso ou uma estranha no grupo não sei mas tá bom obrigada Jordana obrigada Cris obrigada Maria obrigada a todos beijo pra vocês até a próxima a gente que agradece mas espera aí um pouquinho tá que tem um finalzinho aqui tá bom tá já me desculpa mas a gente agradece a participação de todos né de todas e e aí só pra pra finalizar eu vou ler mais um poema da Vi Suava Chemborska que foi a autora que eu escolhi e acho que tem tudo a ver com o seu poema Anny acho que os dois conversam aqui porque você falou da questão do nosso momento né e o poema que eu vou ler se chama Fim e Começo então acho que a gente tá vivendo esse período aí né de um fim de alguma coisa de um começo de outra que nem sabemos o que é mas eu acho que é um poema que expressa uma certa esperança então eu eu deixo aqui como uma mensagem pra pra esse momento Fim e Começo depois de cada guerra alguém tem que fazer a faxina colocar uma certa ordem que afinal não se faz sozinha alguém tem que jogar o entulho para o lado da estrada para que possam passar os carros carregando os corpos alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas em molas de sofás em caco de vidro e em trapos ensanguentados alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede por a porta nos caixilhos em vendraçar a janela a cena não rende foto e leva anos e todas as câmeras já debandaram para outra guerra as pontes tem que ser refeitas e também as estações de tanto arregaçá-las as mangas ficarão em farrapos alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi alguém escuta meneando a cabeça que se safou mas ao seu redor já começam a rondar os que acham tudo muito chato às vezes alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão os que sabiam o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem ou menos que pouco e por fim nada mais que nada na relva que cobriu as causas e os efeitos alguém deve se deitar com o capim entre os dentes e namorar as nuvens então esse é o último poema que eu achei maravilhoso e acho que nos dá assim uma esperança um otimismo né que toda guerra tem o seu fim e tem um recomeço e acho que toda pandemia também tem o seu momento aí de renovação e de regeneração da vida do mundo e dos sentimentos e dos afetos e de tudo mais e darmos muito valor a esses momentos que nós temos dando exemplo desse nosso aqui agora né porque eu acho que o que fica o que nós deixamos aqui é isso aí sabe eu sempre falo eu tenho uma frase minha até tenho postado aí algumas coisas né o que daqui dizem que daqui a gente não leva nada eu levarei que serão as minhas poesias e também deixarei né então é isso aí vamos dar valor a esse momento aí pessoal tá bom muito bem Jordana quer terminar com algum trechinho ou com mais alguma coisinha não não agora quem quiser mais vai ter que ler ótimo adorei bom então terminamos por aqui né agora a gente tem o recesso acadêmico então voltamos acho que em agosto acho não voltamos em agosto e daí avisamos a todos e a todas pra participarem muito bom ver todo todo mundo aqui só uma corzinha Cris não sei se a gente pede alguma sugestão do pessoal mas o que a gente tava pensando também é que quando retornarmos a gente vai trazer outras pessoas pra falar com vocês alguns convidados pra falar sobre literatura de autoria feminina tá bom aí se vocês quiserem sugerir mais alguma coisa é a gente pensou pra dar uma outra dinâmica também né então trazer uma convidada um convidado pra falar da sua leitura de autoria feminina preferida ou que está lendo no momento né pra gente conhecer também então é isso da autora que você leu da última vez a Matilde Campino eu não sei se você viu ela tá lançando ela lançou agora essa semana o livro dela Flecha Flecha isso era um lançamento era pra ter sido feito no início do ano mas acho que atrasou então foi lançado só agora tô louca pra ler então tá bom mais uma beijão beijos beijos boa noite tchau boa noite tchau amiga boa noite tchau 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 vocês boa noite beijos